Zona de conflito perdida Vanti inimigo avistado Aviso, Vanti era inimigo ativo A zona de conflito é nossa Zona de conflito identificada O inimigo tomou a zona de conflito Esse já era Zona de conflito bloqueada Pagode de ajuda agatralizado Ele já era Pacote de ajuda em espera Lá vem granada Vanti pronto para despacho Estamos vencendo esta luta Vanti R em espera Estação, combustível do Vanti Zona de conflito contestada Vanti acima, contra vigilância ativa Zona de conflito contestada A zona de conflito é nossa Medido de Vanti prioritário recebido Redirecionando Pacote entregue Tempo de missão da Vanti R em 50% Rolling Thunder pronto para envio Zona de conflito contestada Zona de conflito contestada Zona de conflito contestada Zona de conflito perdida Zona de conflito contestada Zona de conflito contestada Solicitar o Vanti R no A Recurso de emboscado Contra medidas eletrônicas ativadas Estação, combustível verificado Outra vitória para o acordo Retornando Preparando uma emboscada para o resgate Perdeu! Sempre é preciso ter bons soldados em terra Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto